Seja o bendito Cordeiro Que na cruz por nós falecer Seja o bendito Seu sangue Que por nós pecadores vai ter Eis-nos do sangue lavados Com versos que dão malvação Nós pecadores reunidos E de Deus recebemos perdão Alvo mais que adeus Olá meus queridos irmãos, minhas irmãs É com muita satisfação que eu cumprimento a todos E mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus Eu gostaria antes de iniciarmos esse estudo De convidá-los para uma palavra de oração Senhor Deus Muito obrigado Senhor por essa oportunidade maravilhosa De poder abrir a Tua palavra De poder estudar a Tua palavra De buscar o sustento para a nossa fé Nos abençoe para que possamos Pela Tua palavra Termos a guia necessária do Teu Santo Espírito E andarmos com retidão em Teus caminhos Te servindo em espírito e em verdade E cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado Perdoe nossos pecados e nossas faltas Senhor Fortaleça a nossa fé E dirija as nossas vidas Para a honra e glória do Teu Santo Nome Te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém Senhor Da arrogância à destruição Temos aqui Daniel 2.21 Um texto importante que diz o seguinte É Ele quem muda o tempo e as estações Remove reis e estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios E entendimento aos inteligentes Interessante que isso aqui Essa advertência Essa observação fantástica O profeta Daniel Foi usado como instrumento nas mãos de Deus Para instruir Nabucodonosor um dia E Nabucodonosor Aprendeu Mas aprendeu de forma muito dura e muito cara Mas aprendeu E certamente Ele ensinou a sua descendência Nabucodonosor Ele teve um filho homem E duas filhas mulheres O filho homem Se chamava Evil E Miradak E justamente Assim que Nabucodonosor morreu Evil Assumiu o trono E governou por dois anos E Evil E o que se consta na história Sobre este governante Foi um excelente rei Alguém que realmente aprendeu a lição que o pai passou Mas o sobrinho dele Belsazar Filho de uma de suas irmãs Esse pelo visto não aprendeu muito a lição Inclusive A mãe de Belsazar Conta-se por trás dos bastidores da história Que ela teria participado De uma conspiração interna Que levou Evil E Miradak A morte Arioque O antigo chefe do exército De Nabucodonosor Já estava aposentado Um novo general tinha assumido o exército E esse sim Segundo a história Haveria conspirado Contra Evil E Miradak Morrendo Também Evil E Miradak Depois de dois anos Esse Que aprendeu a lição E fez um bom governo Apesar de curto tempo Deixou o trono vago Onde Nabunido O gerro de Nabucodonosor Assumiu o trono Enquanto Belsazar era criança E não podia governar E aí ficaram duas pessoas No governo Oficialmente O sangue legítimo Seria Belsazar Mas enquanto menor O seu pai Nabunido Governaria Ao que consta Nabunido Era alguém Pacato A mãe tinha sangue real Sua esposa Mas alguém também De natureza terrível Que teria conspirado Contra o próprio irmão Por sede de poder Belsazar Belsazar cresce Daniel se aposentou Estava aqui nessa ocasião Já no final do reinado De Belsazar Já estava com 80 anos De idade Aproximadamente Quando aconteceu O que nós abriremos Nas páginas sagradas A experiência Que estudaremos hoje A experiência Vivida por Nabucodonosor Foi transferida À suas gerações Só que nem todos Quiseram seguir Os passos De Nabucodonosor Ele viu Amiradá Que quis E morreu Belsazar Ignorou por completo Inclusive Passava longe Das orientações De seu avô Nabucodonosor Na Bíblia Traduzida Para o português Dá-se a impressão De que Nabucodonosor Seria pai De Belsazar Mas é força Do idioma Durante As transinterações E traduções Do antigo Aramaico Hebraico Para a nossa língua Mas na realidade Nabucodonosor Era Avô De Belsazar Mas todos Os auxiliares Do governo De Nabucodonosor Foram devidamente Orientados Sobre as advertências De Deus E qual seria Realmente O caminho Correto De seguir No segundo tema O banquete De Belsazar Analisando Daniel capítulo 5 Versículo de 1 a 4 E o capítulo 1 Verso 1 e 2 Nós só podemos concluir Uma coisa A casa caiu Belsazar Resolveu fazer Um banquete Com uma tonalidade De orgia Semelhante Ao que O Israel Apostatado No pé Do Sinai Fez um dia Com o bezerro De ouro Só que Foi mais fundo Além de tudo O que fizeram lá As dedicações Pagãs Ele Não deu por satisfeito E mandou buscar Os vasos E os utensílios Sagrados Do templo De Jerusalém Que o avô dele Tinha trazido De Jerusalém Para que ele pudesse Contaminá-los As suas diversas Divindades Tanto de ouro De pedra De pau De prata E etc E etc E assim ele fez E quando ele estava No meio Dessa festança Abominável Aparece o terceiro tema Um visitante Indesejável O que temos relatado Em Daniel No capítulo 5 Verso de 5 a 8 Uma mão Sem corpo nenhum Visível Começa a escrever Na parede do palácio Imagine Aquelas letras Sendo vazadas Na parede De forma Maravilhosa Misteriosa Que todos Começando por Belsazar Começaram a bater Os joelhos Dos outros Começaram a bater Queixo De medo Que pavor Que foi aquilo Ninguém Tinha como Explicar Tamanha situação Por isso Nesse momento Belsazar Atônito Com tudo aquilo Trêmulo Manda imediatamente Chamar os sábios Da mesma forma Que Nabucodonosor Lá Lembra Muitos anos atrás Os encantadores E etc E vieram O que estava escrito Lá na parede Era aramaico Era a língua Que corria Naquela época E com certeza Alguns sábios Que ali estavam Conseguiam interpretar Mas quando eles viram O que estava escrito O que Esse rei Piradão Do jeito que eu vou O que interpretar Um negócio desse Não quero saber De isso não O que adianta Ele prometer Ouro Para mim Prometer isso Prometer aquilo E eu interpretar E me cortar a cabeça Agora Estou fora A rainha A viúva De Nabucodonosor Ainda estava viva E o que temos Então no quarto tema Chegada da rainha Que chega E diz o seguinte Ela passa o currículo Do profeta Daniel Que já estava aposentado E apresenta para eles Que isso que está aí Até ler Quem sabe Alguém podia ler Mas interpretar Só tem um Que vai saber interpretar Essa linguagem Que está aí Que está escrito Aí na parede O profeta Daniel Ela passa o currículo Dele inteiro E é tudo Que Belsazar Não queria E ofereceu Um monte de presente Para aqueles sábios E ninguém quis Interpretar nada Ninguém sabia Interpretar nada Ele manda chamar Daniel Daniel chega Ele faz as mesmas Propostas E Daniel a princípio E diz Não Os seus presentes Você pode dar Para quem você quiser Pode dar para outro Mas eu vou ler Interpretar o que está Escrito aí E ele abre E aí nos dizeres Nós temos Essas palavras Que nós encontramos No quinto tema Menei Menei Tekel O Farsim E traduz para ele O que quer dizer Menei Contado Tekel Pesado E Pérez Ou Percim Dividido o reino Entre os médios e persas Quando Belsazar Falou que Dentre os prêmios Que ele apresentou Que quem revelasse Seria o terceiro No reino Ele está justamente Admitindo A ideia dele Do pai dele Como regentes Primeiro e segundo Regentes E quem revelasse Seria o terceiro E será o terceiro Governante No reino E foi a posição Que Daniel Recebeu Depois de aposentado Retomou Graças a sua revelação Apesar de tudo Belsazar Pelo menos Tinha palavra E Daniel Acabou resolvendo Ficar com os presentes Evidentemente Por cortesia Certamente Ele era muito pior Que Nabucodonosor Na questão De quando ficava irritado Cabeça quente Pura E Daniel Sabia Que ia acontecer Daqui a poucas horas Babilônia já estava cercada Que era questão de tempo O exército perso Está lá dentro Nem guerra houve Derrubou o reino Assim Na maior tranquilidade A morte Que houve Especificamente Conhecida No relato histórico Foi a do próprio Belsazar Nessa mesma noite A Babilônia Caiu Três anos Antes do previsto Por causa Desse abuso Do rei Belsazar Quando o profeta Jeremias comentou O mando da Babilônia E acabou ficando Em 67 E três Para completar Os 70 anos De castigo Foi na mão da Mendo Pérsia Mas deu certo Belsazar Havia ignorado Havia ignorado por completo Em momento Em momento algum Ele rendeu honra E glória a Deus Muito pelo contrário Abusou Da autonomia E da soberania Divina Infelizmente A lição Que ele recebeu Não deu condição De mais nada Perdeu a vida Nessa mesma noite Aí entramos No sexto tema A queda A queda de Babilônia Analisando Daniel capítulo 5 Verso de 29 a 31 Podemos também Fazer um paralelo Com Apocalipses 14 Verso 8 Apocalipses 16 Verso 19 E Apocalipses capítulo 18 Verso 2 Ou seja Paralelo entre A antiga Babilônia E a moderna Babilônia A Babilônia antiga Caiu Naquela noite Sendo transferido O governo Para Para uma outra nação A Medo Pérsia E como eu disse Três anos Mais cedo Do que o que tinha Previsto para eles Deus teve que fazer Uma mudança No plano Um ajuste No tempo Justamente por causa Do livre arbítrio Que a nação Babilônia Teve E não valorizou O que teve em mãos O crédito Que Deus tinha dado Para eles O privilégio Que Deus tinha dado Para eles O rei Belsazar Sacrificou Aquele tempo E Deus teve que Fazer um ajuste Trocando em miúdo Quantas e quantas Pessoas não trabalham Para Deus Força Deus A ter que fazer Coisas que Deus Não queria fazer E Deus como é maravilhoso É onisciente Onipotente Onipresente Tem atributos divinos E ama Demais As suas criaturas Deus faz tudo Do inais Do cativeiro judaico E o tempo Que os judeus Ainda iam ficar lá Que infelizmente Nós já estudamos No trimestre passado Que os judeus Ao terminar os 70 anos Ainda ficaria mais 80 lá Para sair de vez E concluir com a obra Que deveria ter concluído Logo após os 70 Do cativeiro E foram ficar mais 80 Para lá Para depois sair E reconstruir a cidade Imagina quanto e quanto tempo Que eles gastariam Porque só a reconstrução De Jerusalém Levaria 49 anos E isso começaria E isso começaria a acontecer A reconstrução A reconstrução da cidade E dos muros Só depois de 80 anos Após o fim Do cativeiro Eles gostaram muito De ficar por ali É tempo demais Irmãos Jesus fez um comentário Nos seus dias Que nos dias Que precedem A sua vinda Será como um dos dias Que antecederam O dilúvio O povo comia Bebia Casava E dava em casamento Essa baderna religiosa Que está no planeta Hoje Tentando contaminar Tudo quanto a estrutura Religiosa De fato Sagrada Essa baderna religiosa Que também Em Apocalipse Capítulo 17 É chamado Da grande Babilônia Da grande Meretriz Que se assenta Sobre muitas águas Lembrando bem A festa De Belsasar Aquela orgia Que ali acontecia É o que ela tenta fazer Prostituir Todo o sistema religioso Do planeta Terra Essa Babilônia Esses textos Que o manual aqui cita De Apocalipse 14 verso 8 Apocalipse 16 19 E 18 2 Está exatamente Mostrando Que essa grande Meretriz caiu É uma das três Mensagens Angélicas Caiu Caiu Grande Babilônia É a segunda Das três Mensagens Angélicas Nós estamos Pregando essa Mensagem Desde 22 de outubro De 1844 Para cá Todos estão sabendo Que ela caiu Mas está cheio De gente Se metendo com ela Está cheio De gente Cozinhando Lá dentro Sem dar o devido Valor No que a palavra Está dizendo Formas de cultos Propensos A essa anarquia Religiosa Músicas e cultos De estilos Gospel Usando a emoção Das pessoas Para poder Dominar Governar As pessoas Trazer para frente E vamos para cá E vamos para lá Com apelos Completamente Fora do contexto Bíblico Ao invés de deixar O Espírito Santo Trabalhar o coração Não Esses que querem fazer Como pastores Que selecionam as ovelhas Como se fossem Donos das ovelhas Quem levantar Esse está consagrado Quem não levantar Esse está desconsagrado Esses estão salvos Os demais estão perdidos Se não fizer O que O apelo gospel Está sugerindo Então está perdido É uma falta De sossego Para assistir culto Hoje Em tudo Quanto é lugar Com esses estilos Babilônicos De pregação E de músicas Trazendo o mundanismo Aberto Para dentro Da igreja A música É importante Mas santo E profano Jamais deveria Estar misturado Essas músicas Estilo rock Tocada para lá Para o mundo afora É para lá Não é para dentro Da igreja As músicas Para dentro Da igreja São músicas De estilo sacro De fato Seja moderno Seja antigo Mas estilos Que realmente Agrada os ouvidos Que mantém o corpo Tranquilo Numa condição De reverência Servindo a Deus Em espírito E em verdade E não Aquele estilo De música Que a gente Fica com vontade De dançar Dentro da igreja Isso é complicado A música É importante Sempre foi importante Já é nível Celeste Lá Lembra Lá em Ezequiel No capítulo 28 Quando fala Que píferos Tambores Instrumentos musicais De um modo geral Foram feitos Para Lúcifer Quando ele aprendeu Música No céu É muito antigo E tem um efeito Restaurador Muito importante Os tipos de música Que a gente está ouvindo hoje E que a gente vê A tendência E tem algumas religiões Que vai mais longe ainda Já começa A fazer rock Dentro da igreja E confusão E alguns países Por aí a fora Já tem notícia De mesmo Dentro da nossa igreja Uns estilos Totalmente avançados Verdadeiros Roqueiros Fazendo Uma campanha isolada Como outras campanhas Também que já são Antigas nos Estados Unidos De separar negro De branco Desde quando Esse tipo de coisa Faz parte do céu Isso é coisa Da pura Babilônia Em pessoa Isso é uma baderna Religiosa Deus quer o seu povo As suas ovelhas Reunidas Em um só povo Em um só rebanho Em um só pastor Não quer saber Desse tipo de coisa não E agora ainda vai tendo Outras divisões Destinos mais roqueiros Mais avançados Puro estilo babilônico Querendo tomar conta Das coisas de Deus Que enquadra perfeitamente No estilo antediluviano De comer, beber, casar E dar em casamento Nesses estilos Modernistas Tentando colocar Deus moderno Sendo que a Bíblia Está muito à frente Do nosso tempo Que nós entendemos Por moderno Diante de Deus É pura pré-história É pura arcaísmo Não tem o menor fundamento Pensar Que nós estamos modernos Sendo que a Bíblia Está muito à frente Do nosso tempo Afinal de contas Quando fala Do Ossete Praga Alguém já viu falar nisso E quando fala De um planeta Ser deslocado Do seu eixo Está fora do Sol O Sol vai continuar lá Não vai ser destruído Mas o cordeiro É a sua lâmpada Ou seja A iluminação Completamente divina Que nós teremos No nosso planeta Nós estamos falando De que? A ciência tem como Explicar isso Nós estamos falando De alguma coisa Que está muito à frente Do nosso tempo Irmãos Quando a gente vê Lá em Isaías Isaías Olha mais de 600 anos Antes de Cristo Escreveu Que o lobo Estava pastando Com a ovelha E o boi Comendo palha Com o leão Nós estamos falando De animal Que não tem Dentição canina Esse animal Que nós vimos lá Em Isaías Ele estava vendo Coisa muito à frente Do nosso tempo Porque os que nós conhecemos Não tem nada a ver com isso Aí o indivíduo Que achar Que está moderno Fazer essas palhaçadas Que na Babilônia É um cálice de imundícias Cheio da prostituição É isso que está acontecendo Então precisa de ser revisto Esse tipo de coisa E as pessoas Prestar mais atenção No foco da palavra Ensinar mais a palavra E sair fora Desse tipo de modernismo Que anda acontecendo Por aí Esses tipos de apelo E vão para frente Fica sentado Ou não dê atenção Para isso Já assistiu a mensagem Então está bom Então Vamos com Deus Todo mundo E vamos seguir As orientações Da palavra Que nós recebemos De verdade Durante o sermão Agora Se submeter a esse tipo De coisa Está ficando complicado Nós temos que Muito preocupar É se nós estamos Adorando a Deus Em espírito e em verdade Se estamos servindo A Deus em espírito E em verdade Isso não pode Continuar desse jeito Precisa de mudar Essa direção O assim está escrito Está muito longe Disso A Bíblia Que parece Muito antiga Como eu disse E repito Está à frente Do nosso tempo O paralelo Da antiga Babilônia Com a moderna Babilônia Tem que chegar Mais fundo Em nossa consciência Para que mudanças Reais Sejam feitas E nós possamos Tomar providências Lembra que Nabucodonosor Antes dele comer capim Ele teve um ano De chance Para virar a gente E não deu valor O que as pessoas Estão esperando É ter que comer capim De novo Para poder servir A Deus em espírito E em verdade Cumprir com a missão Que Deus tem confiado A todos nós Porque nessa direção Que está indo Não tem missão cumprida Ao invés de facilitar Os batismos Vai dificultando Os batismos Porque por um lado Regrinhas e regrinhas Vão sendo aumentadas Por outro lado Critérios bem Complicados Vão facilitando A entrada de outros E já vão entrando Recebendo Toda uma estrutura Que não sancionado Pela Bíblia Sagrada De comportamentos E estilos Completamente Anti-bíblicos E anti-sacros O nosso rebatismo diário Precisa de nos manter Livre Do mundanismo Livre Do babilonismo Porque do contrário Quando foi estabelecido O sinal da besta Nós não seremos Poupados Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Sétimo tema O Senhor Está de olho Queria citar um trecho Todos estão por sua própria escolha Decidindo o seu destino E Deus E Deus está super entendendo Tudo para a realização Dos seus propósitos Irmãos Eu não sei O que que muitos estão esperando Mas eu E muitas pessoas Que eu tenho certeza absoluta Estão esperando Jesus voltar Estão buscando Para a honra e glória de Deus Cumprir com a missão Que ele confiou a cada um E eu tenho convicção Que o Senhor está de olho Em tudo que está acontecendo Na sua igreja Na face da terra E está aguardando Eu e você Cumprir com a nossa parte Assim que cumprimos Com a nossa parte A parte dele nunca falhou Santo Deus Santifica-nos Senhor Na tua palavra Porque a tua palavra É verdade E naquele grande dia Senhor Nós possamos Ter em nosso coração Em nossa expressão Em nosso olhar A sensação do dever cumprido Ao olhar para ti Que pela tua graça Fomos dirigidos E abençoados Com o êxito Do cumprimento da missão Perdoe nossos pecados Perdoe nessas faltas E dirija as nossas vidas É o que te suplicamos Agradecidos em nome de Jesus Deus nos abençoa Eis luz do sangue lavados Por conversos que dão malvação Nós pecadores reunidos E de Deus recebemos perdão Alvo mais que é leve Alvo mais que é leve Agradecidos em nome de Jesus 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 Obrigado.